Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou o meu jeito de pensar Me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas eu nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Só agora Deus me despertou E me mostrou o amor Presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado um presente de Deus Um presente de Deus Eu sempre sou grato a Deus Por ter me dado Eu sempre sou grato a Deus Eu sempre sou grato a Deus Eu sempre sou grato a Deus